E aí pessoal, beleza? Júnior aqui, dessa vez estou de volta aqui com a série de Bioshock Infinite. Então vamos continuar aqui, da onde eu parei, deixa eu só comprar isso daqui, que vai ser bem útil lá mais pra frente. Vamos ver aqui então. Isso daí vai fazer com que eu possa possuir também pessoas e elas, assim, vão virar meus aliados por um tempo. E daí no final do efeito elas vão se suicidar. Ou seja, quando eu estiver em grandes batalhas, isso daí vai ser bem útil. Eita, apareceu um cara aqui já. Tchau pra você. Nossa, apareceu um cara aqui já. Beleza, cadê o corpo? Tá, tinha um corpo no cara aqui, eu queria pegar o que ele tinha, mas... Enfim, o cara sumiu. Beleza então. Soltar uns fogos é difícil aqui. Tá, tem uma torreta ali, acho que eu vou jogar ali pra me ajudar. A matar os caras. Só que tem que tomar cuidado, por causa que depois o efeito vai acabar, né? E ela pode... E ela pode me atacar. Tá, acho que... Será que acabou os caras? Bom, vamos continuar aqui então. Passando rapidinho aqui, pra... Dar tempo dela me atacar, né? Nossa, apareceu um cara aqui. Tchau pra você. Nada aqui. Tchau aí. Aham, tá bom. Eu posso executar o inimigo ali. O estranho é que já tinha aparecido isso aí, que eu podia executar os inimigos, mas apareceu de novo, não sei porquê. Então, tá bom. Tem mais cara aqui. Nossa, sai daqui. Nossa, o cara passou por mim. O cara simplesmente passou por mim. Ok, vamos ver o que tem aqui. Nada. Nada. Beleza, o cara tá com um pouquinho de cereal no bolso. Barrinha de cereal ali, né? Saudável e tal. Jeremiah Fink wants Jero. É legal ver esses drogadilhos que os caras fazem com as coisas da época. Ué? Cadê? Tinha neguinho atirando aqui, hein? Vamos procurar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui pra vender. Não, só munição, sal e etc. Nossa, tem um monte de cara aqui. Show. Possuir. Ah, tem uma torreta ali. Vou possuir ela pra ela me ajudar aqui, né? Pra matar os caras. Bem útil. Tem um cara ali. Nossa, errei feio esse tiro. Errei feio esse tiro. Minha mira tá ruim hoje. Meu Deus. Beleza. Cara, pra não ter dor de cabeça, deixa eu só destruir essa torreta aqui, então. Meu pai. Ah, eu tô conseguindo me enxergar ainda. É, eu acho que eu... Vai demorar um pouquinho pra destruir aqui. Ah, não. Ela tava com pouca vida já. Então tudo bem. Ahn. É... Tem horas que é bom você destruir as torretas por causa que elas podem virar... Acabar o efeito, né? E, por exemplo, aqui, no caso, quando eu joguei da primeira vez... É... Que eu joguei lá pra testar e tal. Aqui, como esse aqui é um corredor reto... A torreta ficava me atirando, então eu tinha que ficar pegando o cover. O que era bem... Bem chato, né? Porque eu não podia pegar bem as coisas dos corpos dos caras. Eu tinha que ficar me escondendo. Aqui, ó. Tem um cara ali. Beleza. Tem outro aqui. Caralho. Aparece logo. Aí... Tem um cara ali, mas... Mais adiante. Só prosseguir aqui com cuidado. Eu acho que tem um cara aqui em algum lugar. Ou o Zaki morreu. Ah, acho que era esse aqui mesmo. Morreu, coitado. Hippie Caralho Aleatório, número 343. Tá, ok. Vamos ver. Vasculhar? Não. Tá. Então vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver se... É aqui mesmo, não tem aí. É. Tenho que ir até o... Movimento... É... Monumento... É... Monumento Island. Que isso, cara? Que que é? O cara... Sei lá. O... O que o cara é? Deixa eu tirar ele aqui. Nossa, o cara... Sai! Sai daqui, velho! Sai daqui! Nossa, o cara explodiu. O cara se... Se... É, bom. Se suicidou, né? Era efeito do negócio, mas... Bizarro, cara. Vamos ver. Inimigos deixam suas armas quando eles morrem. Vamos ver, então. Beijo do diabo. Vamos ver o que que isso aí faz. É um vigor novo, provavelmente. É, um vigor novo. É um poderzinho novo aí. Pra minha coleção, né? Nossa. É o Rainy Brandy. Vocês aí que jogam League of Legends... Vão entender isso aí. Isso aí. O poderzinho do Brandy, agora. Tá, eu posso apertar pra remessar uma granada de fogo. E se eu segurar e soltar, vai ser como se eu estivesse cozinhando a granada, né? Interessante. Vamos testar aqui, então. Deixa eu segurar aqui. Com o beijo do diabo. Tá bom. Isso daí eu já sei. Olha só. Isso aqui vai ser útil também. Eu acho que é bom. E talvez, eu acho que isso daqui também dá pra... Fazer os inimigos ficarem queimando, né? Não tenho certeza, mas eu acho que dá pra fazer isso, sim. Beleza. Deixa eu ver pra onde eu tenho que seguir agora. Tá, é pra lá. Se é pra lá, então vamos dar uma vasculhada aqui. Pra ver se tem alguma coisa de útil pra pegar. Ahn... Tá, nada. E aqui, nada. E aí? Nossa, tem um monte de cara aqui. Ferro. Nossa, eu apertei. Eu ia mirar, mas esqueci que ia mirar aqui no botão do meio do mouse. Ai, sai. Nossa. Tô me confundindo aqui com os botões. A mira dos jogos é geralmente no botão direito do mouse. E no Bioshock, ela é no meio. Aí eu me confundi. Fui mirar e acabei jogando a granada. Tá bem. Tem uma torreta aqui. Vamos ver aqui. Não. Soltar uns fogos. Olha que bonito. Que bonito, cara. Sempre... Sempre soltando os fogos aí. Uma homenagem à cidade. Columbiazinha bonitinha. Tá bem. Aqui eu acho que dá pra seguir, não é? Bom. Ninguém tá vendo, né? Uhul! Tá, não aconteceu nada. Beleza. Nossa, tem... Size aqui? Eu achei que fosse uma nova vigor, mas tudo bem. Tá, eu acho que tem que seguir por aqui, né? Eu sempre tento... Vasculhar bem o cenário, né? Como eu já... Eu acho que já falei isso em alguns outros vídeos de outros jogos. Mas é bom sempre vasculhar o cenário pra... Pra ver. Porque tem elementos que são... Que ficam escondidos, né? Às vezes tem... Tem itens... Que são bons aqui. Por exemplo... Ela vai atrás do balcão aqui. Ou seja, se eu passasse despercebido, eu não ia... Não ia ver, né? É sempre bom dar uma vasculhada no cenário antes. Ó, o pãozinho aqui. The Blue Ribbon. Restaurant. Beleza. Vamos entrar aqui, então. Entrar nesse Blue Ribbon. Sair da área. Vamos lá. Beleza. Entrei aqui no Blue Ribbon. Vamos ver o que tem aqui. Tá, size. Beleza. Ok. Uma bebidinha ali. Eu não vou beber porque eu vou perder de sal. Tá. Tem munição de pistola. Vamos ver aqui, então. The Rise of Columbia. Então... Ascensão de Columbia, né? Aqui tem esses... Esse sinos... Sinest... Sinestocópio. Que são... Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Que são, tipo... Coisas, assim, que... Que mostram, né? Um pequeno filminho. Contando alguma... Alguma característica da cidade de Columbia. Ou algo assim. Alguma historinha. É bem legal isso daí. São elementos a mais no jogo, né? Que dá pra você... Acho que, se não me engano, dá até pra liberar conquistas. Indo em vários desses daí. Beleza. Vamos continuar aqui, então, né? Porque o... O playthrough não é de sinestocópio. É de... De jogo normal. Vamos ver aqui. Tem bebida. Nossa, eu cliquei aqui. Que merda é essa? Ok. Vamos ver aqui. Mais energia. Ah, não. Menos energia. Droga. Eu acabei fumando ali. Cara. Nossa, eu... Eu joguei uma granada aqui, velho. Nossa, eu matei o cara. Meu Deus. Desculpa, cara. Cara. Me desculpa, cara. Por favor, cara. Me desculpa. Tá, sai daqui. E que aí? Beleza? Me vê um whisky. Deixa eu pegar aqui. E aí, tiazinha. Tudo bom? Tem sal ali. Vou pegar um pouquinho, então. Então, vamos ver. Pegar melhoria de escudo. Adicione um campo magnético repulsivo para melhorar a defesa. Vamos ver aqui isso aqui, então. Tá, é um tipo de escudo. Ah, eu acho que é similar ao escudo que tem no Halo, né? E eu acho... Eu falei de Halo por causa que é a primeira referência que me veio à cabeça, mas acho que é similar ao escudo. Que no começo eu tomo dano no escudo, ao invés de tomar dano na vida mesmo. Bacana. Isso aqui vai ser bem útil nas batalhas. Obviamente, né? Tá bom, então. Isso aqui... Cara, isso aqui é carne? Eu acho que é carne. Bom, é um restaurante, né? Obviamente é carne. Tá bom, então. Vou continuar aqui. A não ser que fosse um restaurante vegetariano. O que provavelmente não é o caso. Tá bem. Tá, acho que aqui não tem nada. Nada demais. Vou continuar aqui, então. Vou continuar prosseguindo. Tá, tem um naviozinho ali. Ah, é. No outro vídeo, eu... Apareceu um... Isso daqui, ó. Apareceu isso daqui voando. E eu não lembrava como que era o nome. Aí o Leo Silver veio nos comentários e me falou que era um dirigível. E é isso daí mesmo. É um dirigível isso aqui. Então, é... É uma das coisas que tem na Colômbia, né? Que é presente naquele tempo lá. Que tinha bastante dirigível e tal. Não é que tinha bastante. Era uma coisa característica da época, né? Tá bem. Aqui vocês vão ver outra característica do jogo. Eu posso usar essa... Esse meu... Minha arminha aqui, né? De melee. Pra pular. Entre ganchos, né? De gancho em gancho. Isso daí serve pra... Pra ter uma movimentação na cidade. Por causa que como ela é toda... Assim... A cidade é toda aérea. Tem certas partes que não tem... Ligação entre outras. Então eu uso o meu gancho pra pular. De gancho em gancho. Meu gancho não. Eu uso aquela minha... Arminha pra pular de gancho em gancho. Que é bem bacana. Aqui uma coisa interessante de se fazer é isso aqui, ó. Daí você taca aéreo. Pega o cara de surpresa. Olha só. Uma arma. Metralhadora. Rapaz. Isso aqui vai ser bom. Ok. Eu posso apertar o E aqui pra mudar de arma. Beleza. Então... Eu... Só que eu vou continuar a pistola. Porque eu acho que os inimigos aqui... Dessa área aqui... Eles usam bastante pistola. Então se eu usar a metralhadora... Eu vou estar gastando munição à toa. Porque não vai dar pra pegar de volta. Deixa eu ver. Se não me engano tem um inimigo aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Tá. Tem sal aqui. Ali! Meu Deus. Deixa eu... Joga... Nossa, acho que eu joguei muito longe. Nossa, eu joguei bem no cara. Morre, tizão. Nossa, minha mira tá uma beleza. Ah, tem um cara ali com a metralhadora. Eu podia estar usando ela, então. Ok, eu fui de bobo agora. Sai aí. Sai daqui, velho. Deixa eu... Colocar no seu peito aí. Ranquei seu coração. Nossa, sai dessa dança. Ferrou, ferrou. Sai aqui. Ah, nossa, tem uma torreta ali. Meu Deus. Tá, eu preciso destruir aquela torreta. Deixa eu ver se eu não tenho... Não tenho... Nossa, não tenho vigor, cara. Não tenho vigor suficiente. Deixa eu ver se aqui tem... Tem um pouco de sal. Aqui, beleza. Beleza. Beleza, então. Agora eu vou... Só preciso achar a torreta pra eu jogar... Nela ali o negócio. Ali. Beleza. Foi. Beleza, foi. Deixa eu tirar dela aqui. Aí. Morre, torreta. Morre, cara. Ah, não. Acabou o efeito. Eu acho. Ok, acabou. Meu Deus. Aqui... Beleza, aqui tô em cover. Não conseguem me atirar. Beleza, destruir. Vamos ver aqui, então. O que os caras tinham nos corpos. Tá, um pouquinho de refrigerante. Vamos ver aqui. Águias. Águias de prata. Que é a moeda do jogo. Tá, acho que não tem mais nada aqui de interessante. Vamos ver aqui. Tem um pouquinho de... Ó, tem que te pegar os socorros pequenos. Isso vai ser útil. Beleza. Nossa, eu gastei tipo metade da minha munição da pistola. Eu realmente devia estar usando a metralhadora. Apesar de que ela não tá com a munição completa. Seria melhor. Deixa eu ver. Não dá pra pegar a munição aqui não, né? Beleza. Eu tô ouvindo uma voz de uma mulher, cara. Mas eu acho que é um... Eu não sei. Onde que ela tá? Oh, oh. Eu vi barulho de esturreta. E aí, corpo? Tá. Aonde? Nossa, tá tudo bom aqui. Beleza, tchau, hein? E aí, cadê o pessoal? Nossa, tá ali. Morre, tiazinha. Beleza, tchau. E aí? Morre, tiazão. Nossa. Deixa eu pegar a cover aqui. Deixa eu mudar de arma. Nossa. O pessoal tá louco ali pra me matar. E aí? Toma um pouquinho de chuma aí. Nossa, minha mira... Minha mira é tão boa quanto a de um macaco idético da... Da Somália. Tá, isso não... Isso não foi... Não foi legal. Não foi uma boa piada. Tem um... Um pássaro ali. Tá legal. Tem um pássaro invencível. Eu atirei nele... Eu atirei nele, mas ele não morreu. Meu, onde é que tá a esturreta? Eu não tô conseguindo ver ela. Peraí, acho que ela... Acho que ela tá ali. Bom, sei lá. Deixa eu matar essa tiazinha aqui. Tchau pra você. Nossa, ela... Velho, ela tem os olhos brilhantes. Que porra é essa? Tá, energia aqui. Vamos ver aqui. Munição, beleza. Já peguei aqui... O suficiente de munição de pistola. Isso é bom. Tá, sais. Beleza. Cara, aonde que tá essa torreta? Sério mesmo? Eu não tô conseguindo ver ela. Será que ela tá lá em cima? Tá, eu não sei, cara. Vamos prosseguir aqui. Eu realmente queria saber, mas eu não consigo. Ah, tá ali. Tá naquele... Navio flutuante lá. Sei lá que merda aqui, ó. Tchau pra você. Ah, cara. Eu não quero ter que ficar gastando munição com isso aí. Vou transformar em amigo. O que mais negócio? Ok. Vou continuar aqui, então. Nada. Enquanto ela vai atirando ali nos inimigos... Deixa eu só prosseguir aqui. Tchau pra você. Ah, eu tenho que pular aqui, né? Eu lembro dessa parte aqui do jogo também. Beleza. Deixa eu só prosseguir aqui e ver o que tem aqui nos... Das tiazinhas. Ó, acho que ali tem uma coisa. Vamos ver. Beleza. Aqui. Tá, não tem nada. Tem um pouco de pera. Aqui. Nossa, cara. Deixa eu sair daqui rápido. Tá, como eu faço pra sair daqui? Ué, mas onde tem um gancho pra eu pular? Ai, não. Nossa. Ah, tá. Tem um gancho aqui, mas... Ah, eu posso pular pra lá, né? Aqui. Nossa, deixa eu pegar cor... Ah, legal. Tá bom. Eu caí aqui dentro. Pegar uma bolsa. Tá. Vai com a minha. Não dá pra tirar uma sonequinha? Não dá pra tirar uma sonequinha, cara? Não dá pra tirar uma sonequinha? Pô. Jogo mal feito. Não é nem pra dormir aqui. Beleza. É, tá. Eu tenho que ir pra onde? Tenho que ir pra lá, né? Beleza. Deixa eu só vasculhar essa casa aqui pra ver se tem alguma coisa de útil. Vamos ver aqui se tem alguma coisa de útil no banheiro. Tá, tem privada. Que é útil, mas não agora. Deixa eu ver aqui. Tem maçã aqui. Tem um pouquinho de dinheiro e maçã. Beleza. Vamos ver. Tem um vox fone aqui. Tem um pouquinho de munição de metralhadora. Tá ok. Baú. Baú. Baú tá trancado. Missões opcionais lhe dão oportunidade de encontrar suplementos valiosos. Fique alerta pra uma chave que possa abrir esse baú. Beleza. Então acho que eu vou ter que achar uma chave, né? Ah, ali é uma missão opcional, né? Apareceu aqui. Encontre a chave porque abre a fechadura. Beleza, então. Então acho que tem... Eu não sabia disso. O jogo também tem esquema de opção opcional. Bem bacana, né? Aumenta a... Aumenta a vida longa. A vida longa, não. A... É... Eu esqueci. É alguma coisa a vida, né? A vida... Ah, lembrei, lembrei. Vida útil do jogo. Cara, eu tô ruim pra lembrar esses termos. Beleza, então. Acho que aqui não tem nada demais. Eu vou seguir lá pra onde eu tenho que ir. Pra não perder muito tempo. Vamos ver aqui. Tá. Aqui virando. É aqui, né? Beleza. Eu tenho que ir naquele patiozinho ali. Vou lá aqui. Ah! Tem aquela torreda ainda. Mano, que saco, cara. Aquilo lá não para de atirar em mim. Deixa eu ver. Tem dinheirinho aqui, maçãzinha, pá. Tem uns dinheirinho aqui também. Cara, ficar rico, meu Deus. Vou ficar rico com isso aqui. Ok. Caixa de correio. Nossa, por que os caras colocam dinheiro na caixa de correio? Vou saber. Tá bom. Vamos ver aqui, então. Nossa, cara. Essa... Eu não lembro o nome disso aqui, mas essa bicicletona aqui de antiga. É muito da hora. Os detalhes que tem nesse jogo. São detalhes, assim, bem pequenos, mas que... Dão, assim, essa... Essa... Assim, esse... A mais histórico, né? No jogo. É bem bacana. Então, vamos entrar aqui nessa área. Tá. Aham. Tá bem. Vamos ver aqui. Beleza. Tem um pouco de sal. Nada. Beleza, então. Vamos ver o que tem escrito nesse cartaz. Uma reunião da cidade Amigos Negros de Colômbia. Tópico do sermão do pastor Atkin. Até que o negro seja igual, nenhum de nós é igual. Hum. Então, isso daí é, tipo... É a sociedade dos negros, né? Que não tá procurando os direitos. Por causa que a... A sociedade de Colômbia, ela era bem racista. O que fazia com que tivesse esses conflitos, né? Como vocês puderam ver até no primeiro episódio, o pessoal tava querendo que tirasse uma... Atirasse aquela bola de... De beisebol. É... Na... Na negra lá. O que não era o certo, obviamente, né? Por isso eu escolhi jogar no cara. Vamos ver. E aí, cara? Beleza? Tiazinha? Tudo bom? Eu tô invadindo a sua casa aqui, mas não é nada, não. Só tô... Na minha missão. Nossa, tem policial falando aqui. Falou certo, vamos lá. Que droga essa. Eu tenho que me esconder aqui, né? Porque os policiais estão na minha caça. Eu não posso deixar com que eles me... Me peguem. Nossa, tem uns caras dormindo aqui. Será que isso aqui é tipo uma... Uma... Um albergue? Que tem uns... Tem uns caras dormindo aqui e tal? Ah, tá. Acho que tipo um... Um albergue de negros. Provavelmente é isso. Beleza? Tá, banheirinha aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tem caixa de promenso-cosmos. Mas eu não vou usar porque eu não tô precisando, né? Beleza, então vamos ver aqui. Tem um... É o Lincoln, né? Aquele ali? É, acho que é o Lincoln, sim. É. É uma foto do Lincoln. Uma... Um quadro do Lincoln, né? Vamos ver aqui, então. Acho que não tem nada de útil, mas... Eu vou prosseguir aqui, então. Pessoal, mil desculpas. Eu tava gravando aqui e meu HD acabou lutando. Então eu tive que esvaziar ele aqui e tirar algumas coisas. Mas eu voltei aqui da ponta que a gente tava, né? É, eu tava dando uma olhada aqui. E bom, eu vou sair aqui. Porque se eu não me engano tem uns policiais aqui, né? Eles tão me procurando. Deixa eu só... Matar aquele cara ali. E aqui tem um... Cara, aqui tem um cara bem forte que vai vir aqui nessa parte. Eu tenho que tomar bastante cuidado com ele. E foda que também tem uma torreta ali. Ou seja, fica bem complicado pra mim. Eu tenho que ficar bem escondido aqui. Nossa, sai mulher. Sai mulher aqui. Sai daqui. Sai, 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 sai. Não quero nem saber de você. Pode sair. Ai meu Deus, aquele cara tá ali. É aquele cara lá... É... É parecido com aquele cara lá que... Ah não, não é aquele cara ali, irmão. Mas é... O cara que fortão que vai vir aqui... É... É... É parecido com aquele cara lá que eu peguei aquele... O beijo do diabo, né? E aquelas granadas lá que eu posso soltar. Ele tá ali na frente já. Eu vou tentar... Soltar a minha... A minha... Eu vou tentar possuir ele, na verdade. Aí. Aí ele vai virar meu amigo, né? Agora eu posso matar os outros caras ali. Sossegado. Droga. Agora saiu o efeito do negócio lá. Meu Deus. Sai, 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 sai. Morre. Morre, tiozinho. Meu pai. O cara se suicida quando ele vai morrer. Que bizarro, cara. Mas bem. Como eu tava falando no outro vídeo lá. Que vocês provavelmente não vão ver por causa que... Não foi gravado, né? Eu vou tentar... Vou tentar... É... Gravar essa série aqui. Totalmente sem morrer. Por causa que... Em algumas outras séries minhas. Como por exemplo do Max Payne. Eu tinha morrido algumas várias vezes. O que não era legal, né? Porque o pessoal fica vendo... A mesma parte várias vezes. Então... Eu vou tentar gravar... Essa série de Bioshock sem morrer. Nem uma vez. Eu não sei se vai ser possível. Porque eu não sei se lá na frente do jogo... Tem mais partes... Bem difíceis. Espero que não, né? Espero que seja bem... Linear em questão de dificuldade. Mas... É... Pelo menos eu vou tentar não morrer, né? Eu sei que... É... Tá... Não tá numa dificuldade muito difícil. Então... Provavelmente eu não vou morrer. Tá no médio. Eu costumo gravar as coisas no médio. Pra não ter... Também essa questão de morrer. Mas às vezes acaba acontecendo, né? Como era no caso do Max Payne. Apesar de eu gravar no médio... Era um jogo bem difícil. Eu acabava mor... Acabava morrendo. Nossa, tá difícil pra falar. Acabava morrendo mesmo assim. Bom... Eu era ruim no jogo também. Eu tenho que admitir. Bom, beleza. Vamos ver aqui então. Então... Tem um kit de prêmio de socorro. Tem um pouquinho de bebida. Tem um guaxinizinho aqui. Cara... Essa turret tá me enchendo o saco. Vou destruir ela. Deixa eu destruir essa aqui. Tá. Eu tenho que pegar o cover aqui... Pra não morrer, né? Porque... Eu falei aqui que eu não quero morrer... E eu acabo morrendo. Imagina isso, ó. Ia ser bem chato, né? Vamos ver o que tem aqui. Beleza. Munição de pistola. Tá. Eu... Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra eu pegar. Se eu não me engano... Eu tinha... Um pouquinho de... De sal aqui por perto. Que eu tô precisando de sal aqui. Porque eu tô quase... Eu não tô com duas cargas, né? É bom sempre ter o sal suficiente pra ter duas cargas de... De possessão. Que tem hora que é bem útil. Como agora, né? Se eu não tivesse possuído aquele cara lá e minha... Aquele cara das granadas lá. Minha vida seria bem mais complicada. Deixa eu ver então. Acho que não tem, não. Mas bem. Eu acho que o vídeo é esse, pessoal. Eu vou parar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei aí. E por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Compartilha a série com seus amigos. Porque é uma série que eu tô gostando bastante de fazer. Mas não tá dando, assim, bastante feedback, né? Fora que eu quero que vocês também deixem o que vocês estão achando da série nos comentários. Deem bastante seu feedback aí pra eu saber o que vocês estão achando mesmo. Porque sem o feedback de vocês, eu não sei como tá se saindo, né? Beleza, então. Se você gostou, deixa o seu gostei, como eu já disse. Favorites, se você gostou ainda mais. Inscreva-se no canal pra você receber notificações de quando for ter vídeos novos. Não tanto dessa série, mas como de todas as outras séries que eu vou tentar trazer aqui pro canal. Eu vou tentar trazer várias séries novas, assim. E bem, eu acho que é isso. Eu vou, no próximo capítulo, eu vou entrar aqui nesse... Eu vou entrar nessa construção aqui e vocês vão ver tudo que tem lá dentro. Mas eu acho que é isso, então. Muito obrigado por assistirem. Como eu já disse, eu faço todas essas coisas aí que eu falei. E é isso, então. Muito obrigado por assistirem e falou! Obrigado por assistir!